Muito bem, filhotes. A gente precisa ajudar o Alex a superar seu medo do dentista. Mas como? Eu quero que vocês façam uma coisa que tenham medo. Quem quer ir primeiro? Bom... Tudo bem. Eu vou primeiro. Com a Patrulha Canina, eu faço coisas perigosas, como me pendurar no helicóptero da Sky ou escalar penhascos de gelo. Mas vocês sabem o que realmente me dá pesadelos? Não. O quê? Senhor Porter, algumas couves de bruxelas, por favor. É pra já, Ryder. Aqui estão. Obrigado, eu acho. Pronto. Isso não foi tão... Ruim. Boa tentativa, mas ainda não. Tudo bem, foi fácil. Mas mesmo tendo sido medonho, eu ainda estou bem. Rocky, do que você tem medo? É, bem eu. De água. Vai em frente, macho. Deixa comigo. Mangueira. Pronto, Rocky. Pronto. Ah, molhado. Agora eu vou ficar com aquele cheirinho de filhote molhado. E o Rubble tem medo de aranhas. Aranhas! Não tô com medo. Não tô com medo. Posso parar de não ficar com medo agora? Pode. Ah, piolho de aranha. Agora a Skye e o Marshall. O Marshall tem medo de voar. Isso não é tão ruim. Cuidado! Uma águia! Eu não gosto de águias! Eu não gosto mesmo de voar. Legal! Terra firme. Uau! Eu achava que a Patrulha Canina não tinha medo de nada. Você viu? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas às vezes você precisa fazer as coisas mesmo que esteja com medo. Se os filhotes podem ser corajosos, eu também posso. Eu vou pro dentista. Isso! Alex, você pode ajudar mais um filhote a ser corajoso também? Quem? Hã? O Chase. Ele também tem medo de dentista. Eu não preciso ir pro dentista. Viu? Quem sabe possa ajudar o Chase, se ele ver como você é corajoso. Claro que eu posso. Vamos, Chase. É só o dentista. Vamos entrar juntos. Beleza! Muito bem, Alex. Aê! A dentista foi muito legal. Ela me deu um adesivo e uma escova de dentes. Ela mostrou como escovar e manter os dentes saudáveis. Isso mesmo! A dentista arrancou meu dente, mas vai nascer um outro novo. Viu? Eu estou orgulhoso de vocês dois. Lembrem-se, sempre que precisarem de coragem extra, é só latir por ajuda. Ou assobiar. Escuta, eu consigo assobiar por onde tinha meu dente. Esse é um dente gigantesco, cara. A fada do dente vai te dar um super presente gigante. Olhem, filhotes. A fada do dente deixou um osso novinho em folha. Eu acho que eu estou com outro dente mole. Filam?